Uma mulher corajosa denunciou a filha que guardava maconha para traficantes em juiz de fora. Emocionada, a mãe conversou com a nossa equipe. A droga estava no quarto da jovem de 18 anos. Os tabletes de maconha foram apreendidos pela polícia militar. Dói o que você fez? Dói, eu tô aqui, tô estraçalhada. Ela contou aos policiais que durante uma faxina em casa encontrou muita droga escondida e estava suspeitando de que a filha estaria servindo de guarda-roupa. Ou seja, aquela pessoa responsável por guardar material para traficantes. Infelizmente, para a família, a história era verdadeira. Da mãe, ouvimos um depoimento marcado pela dor, a decepção e o medo. Não é por falta de apoio da família? Não, a gente sempre teve apoio, sempre teve escola, a gente sempre deu escola para ela, sempre. Ela que nunca quis. As companhias, sabe? Sempre se misturou com gente que não presta. Eu tinha que fazer isso, porque se eu não fizesse isso, ia continuar.